online online aonde que você vai pegar mais mulher que eu seu otário sabe que eu não pego porque eu não pego a força como você pega na ideia rapaz eu não queixo a mulher não meu parceiro elas que me queixam te queixa pra você não roubar ela eu tenho elabia meu parceiro eu sei conquistar porque eu sou verdadeiro tá vindo a gostosa aí ó você vai ver como é que o homem pega a mulher é que eu vi você andando aqui rapidinho você deixou sua carteira cair não deixou não pode não ser sua mas se você quiser a gente sai pra gastar juntinho e você comer um açaizinho eu aceito essa parada pega menina vem aquela coisinha você tava passando aqui rapaz aí você deixou ae é meu mesmo é muito obrigado é só acabou de me salvar se tu não fala eu ia ficar sem o dinheiro do povo é seu mesmo é isso lá que aí na moral família contagem regressiva para você apertar o botão do gostei 5 4 3 2 1 1 vivo falou que podia pegar e aqui eu vou pegar os três calma calma irmão eu tô brincando você sempre chega nessa eu chego chego por trás na moral só você para me salvar meu parceiro diga pivete agora seu parceiro tá precisando com urgência de um emprego na moral sim mas que tipo de emprego pivete você sabe que eu amo um trampo né pivete eu trabalho eu trabalho de qualquer coisa na verdade seu parceiro gosta mesmo é de fazer bico meu irmão eu vou botar você em um bico dos bom meu irmão é só empilhando folha de papel rapaz é por isso que eu gosto amiga é para essas coisas irmão começa a parar você pegou a folha de papel e empilhou pegou a folha de papel empilhou e aí embora eu não vi direito não meu irmão vou explicar mais uma vez pegou a folha de papel empilhou porra você tá viajando foi uma semente de percurso aqui eu tô tão pequeno só mais uma vez só para eu falar quem que vai que eu não vai eu faço aí vai ver como é pegou empilhou 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 é o negar mas eu te falar seu parceiro tem um problema de saúde é conhecido internacionalmente como butefoide de lavasse que com afdp essa é butefoide é popularmente conhecido como hernia de disco hernia de pay drive deve ter essas paradas todas e quando eu faço esse momento repetitivo o dia todo eu fico com problema de dor de coluna da porra e por esse motivo seu irmão não vai poder falar eu peguei esse trabalho porque se pudesse eu peguei esse trabalho você tá de baratino nas coisas tá vendo aí você falou que fazia qualquer tipo de bico que bico é esse meu irmão o bico que eu tô falando é esse aqui ó neguei bom a gente perdeu foi o cara você é burro você é todo certo rapaz eu pego aqui ó ele foi por aqui meu irmão você tá maluco ele foi por aqui rapaz a gente perdeu foi o cara você é burro você é todo certo rapaz é culpa sua a gente foi perder logo hoje parceiro é eu fui perder logo hoje mas tem o que hoje mesmo hoje é sexta-feira é sexta-feira mas o que é que tem dia de sexta e baiano que é baiano não perde um fim de semana para comer água parceiro aqui ó eu conheço esse golpe você conhece eu conheço você sabe o que é isso aqui eu tô lutando um cara deu não isso aí é mortal de rapaz eu vou ensinar você a lutar bim você é muito otário eu tava olhando de longe o que você não sabe que é o principal que a defesa você é o marco fuleiro mentira eu venci me defender eu não eu vou te ensinar defesa vai me ensinar mesmo me dê a mão aqui as duas pegue na minha cintura igual homem pega na minha cintura isso agora imagine que o ladrão foi te atacar você vai fazer o que bim aprendeu ser rápido aprendi mestre mas tem que fazer isso mesmo tem que fazer isso aqui bim você é muito brabo você sabe fazer bim eu quero aprender vai me ensinar eu ensino agora fica aqui na minha frente isso fica direitinho ai menina imagina que eu vou atacar quando eu atacar você não deixa não você golpeia mimar eu golpeio agora não contigo até três que é melhor tem que contar é até três você me mata eu posso contar agora chate vou morrer a gritar um dois três e aí a minhaرا e aí Seu vagabundo descarado, rapaz, eu vou limar. Vou dar coração a todo mundo que comentar, hashtag tropa viajada. Oxi! Que viagem!